Paranoia Bipolar Revisitando os clássicos e não tão clássicos do punk Oi gente, estamos aí de volta com... Hoje não é Paranoia Bipolar, hoje vai ser Punho Paranoia Bipolar da Raquel Aqui na nossa... Revisitando os clássicos e não tão clássicos do punk, às vezes não tão punk Como é o caso de hoje Hoje eu tô aqui de novo com o Pedro, com o Bruno Gringo, com o Daniel, com o Michael E com duas presenças aí especiais de DJs, cantoras, porradeiras A Natália da banda Punho de Maim e a Raquel Salve aí, Natália e Raquel Aê, todo mundo, seus mais educados, vocês ainda não sabem A Raquel da Zona Norte Raquel... Ah, é ou não é? Quem, quem, não sei, não sei como eu vou saber, velho De onde que ela é? Ela que tem que falar, você é da Zona Norte, Shaquel Caramba a sua, né? Tati, é lá na Zona Norte Sabia que você ia falar isso, por isso que eu perguntei aí, ó Então, hoje... Esqueci de falar um detalhe importante Hoje a gente vai falar de uma banda chamada Runaways A gente vai falar do primeiro disco Quem que vai começar a falar hoje dessa banda maravilhosa? Sempre uma banda maravilhosa, né? Já tá ficando clichê eu falar isso É, mas aqui a gente só fala de banda maravilhosa Então, fala aí, gringo, qual que é da Runaways? Você que é uma pessoa maravilhosa, fala aí dessa banda maravilhosa Ah, para! Então, é uma banda de rocão Rocão doido da porra Americana, né? Que... Formação clássica É... Joan Jett, Eric Curry, Leta Ford, Sandy West Jack Fox E o primeiro disco delas O The Runaways saiu em 76 É... Um disco clássico Que a gente tá falando sobre ele, inclusive E... Já começa com a primeira música, inclusive A mais clássica, talvez, delas, né? Que é a Cherry Bomb Porra, sei lá Eu acho que de banda divina, talvez seja a mais clássica, talvez? Assim, se for falar disso, você já pensa nelas, talvez? É porque ela é uma das primeiras bandas com formação só de mulheres Exatamente E tem um negócio interessante, assim Que o empresário delas, que era o Kim Fowley Que era um puta de um cuzão Ele é um cara que desde os anos 60 Ele já, tipo, era produtor de música e tal Tinha um monte de bandas dos anos 60 Que já gravaram com ele É, tem umas paradas pra falar desse cara aí É, não, é um puta... Aí, a Raquel foi atrás Tem umas paradas pra falar desse cara, hein? Não, é... Ele tá envolvido nas produções Desde os anos 60 E no Glam também, depois, né? Não, é no Glam, não E aí depois, tipo... Que a gente até pode falar disso depois Ele continuou com o direito do nome Runaways E quando elas se separaram Ele tentou remontar, tipo, a banda lá na Nova Zelândia, cara E suas e tal É, isso Depois vocês achavam que o Malcolm McLaren Era um ótimo empresário, né? Você vê, né? Mas que empresário que é a gente boa, né? Por isso que a gente não tem empresário nas nossas bandas, né? Não é porque ninguém... Começa por aí, né? Porque a gente não quer Então, e tem um outro lance legal Que é assim Que a banda se formou, na verdade Com um anúncio e um fanzine Que tinha lá na Califórnia Que é o RuPaul The Bomb Que acabou virando a Bomb Records E lançou um monte de banda Ponte do caralho Tipo, lançou o Dead Boys Lançou o Barracudas Então, começou com um anúncio É fanzine E aí, daí, a banda se formou E lançou esse disco maravilhoso E aí, ô Natália Você costuma tocar Runaways Quando você toca O que você acha da banda? Olha Qual que é a? Pra não falar que eu nunca toquei Eu acho que Eu e uma banda com as minhas em M.C. E a gente tocava Cherry Bomb, após É, eu acho que era essa mesmo Mas é A gente chegou a tocar Fazer uns covers dessa Mas foi uma banda que dura muito pouco Eu já vou começar Eu acho que, além de ter durado pouco Ela também não teve coisa no funk Então, a banda desloquista aí É Ela, tipo Tava no meio do hard rock No meio do metal No meio do punk Explodiu tudo um pouco, né? Essa é a primeira polêmica Então, do dia Então, gente? É isso aí? Mas foi a rock e punk Mas a John Zett Que tinha mais influência do punk, né? Era que não estava mais na parte A Ford era mais no metal, né? Era, era mais no metal Era aquela coisa que aconteceu Eu acho que, inclusive Foi isso que faleceu as runways Foi isso que fez as minas Acabarem com a banda Foi a... O objetivo delas era diferente O estilo de música era diferente Acho que foi isso que não rolou E o cuzão do Kim Falle também O cuzão do Kim Falle Que foi um babaca É, mas eu acho que foi mais culpa do empresário Do que das próprias minas Porque, sei lá Elas poderiam fazer, tipo, uma mistura, né? De sonoridade É, eu vi em algum lugar Eu vi em algum lugar chamado Wikipédia Vou confessar Que elas fizeram Não sei se é um documentário Que elas falam que ele ficava manipulando elas Pra manter o poder sobre a banda E aí ficava arrumando várias tretas É, inclusive lá Naquele filme delas, né? Mostra um pouco Ele, tipo, bem manipulador com todas Pra continuar Com essas coisas assim Porque, na verdade Foi o que o Daniel falou Se você for parar pra ver um cara cuzão Como empresário Era ele mesmo, cara Ele ficou muito arrombado Nesse documentário Elas até falam Que ele sempre falava uma coisa de cachorro Tipo Você é um cocô de cachorro Tá ligado? Os bagulhos desse E... E aí elas chegavam num ponto Você falar Ah, ele Foi maneiro Que ele trouxe Um potencial nosso Mas ele era um ponto de escroto Ele ficava Era um abuso psicológico E eram umas minas Muito... Jovens também Adolescentes, né? Era adolescente A Charlie Cooley Era praticamente uma criança Ela tinha o que? 15, 16 anos lá, né? Ela tinha... Ela tinha 13 Não foi um bagulho assim 15, 15 anos Nossa, você vê o clipe É muito isso, né? É, o... O cara era uma enxurrada, né? É, e tipo... E ele, meu... Tentou transformar ela num... Num stack symbol Tem o 15 anos de idade Isso é muito louco, né? É Não teve um lance que ele não deixou a... A Kim Falleley tocar... 16, gente Tocar baixo no disco? E quem tocou foi o... Miguel Harrison? Foi, ele gravou... Ele gravou, né? Baixo do disco Mas eu acho que era uma perseguição aí Do Kim Falleley com a Jack Fox Porque ele foi muito suado com ela, né? Rola esse lance No final de 75 Ele drogou a mina E estuprou ela E rola uma coisa pior ainda, né? Ainda teve depois esse lance Que tirou ela do tipo Eu acho que uma coisa tá ligada com... É... E tem uma coisa pior, né? Que a... A Jack, ela acusou Tanto a John Jet Quanto a Cherry Que elas... Que elas estavam no local lá Elas viram E elas presenciaram, né? A John Jet fala hoje em dia que não Que ela não tava lá Mas eu acredito muito Que essa cena pode ter rolado Que esse... Fatinho de acontecimento Pode ter rolado Porque, meu Era os anos 70 A rebeldia da adolescência das minas Elas tinham entre 15 e 17 anos No meio totalmente... É... De homens Era muita novidade ali Não só pra elas Mas acho que pra... Pra todo mundo Era... Era muito novo, né? Mãe Jovem Muita cachaça Muita droga na cabeça Também Também conta muito isso E essa fama aí Quase que instantânea Por um bilhão de coisas acontecendo, né? Uma loucura Talvez só tenha entendido Que aquilo lá foi estupro Anos depois, né? Verdade Exatamente E, né? Que é uma loucura isso, né? Que você comentou De fama instantânea Que realmente foi um negócio assim Pô, né? Que uma banda que... Durou o quê? Tipo, 4 anos? Nem isso? E você vê, porra, lá no Japão Por exemplo Estouraram pra caralho Tipo, show de arena É uma coisa que mexe, né? Com a... Elas gravaram um álbum no Japão, né? Gravaram um álbum Live em Japão? Alguma coisa assim Inclusive, acho que Dos ao vivos Assim, lá das bandas de rock É um dos mais famosos Tipo, Live em Japão delas É muito foda Elas chegaram no Japão Com a estátua de rockstar, mano De rockstar, né? Tipo, é... Elas saíram dos Estados Unidos Pra fazer a tour no Japão lá Meio que... Apesar de ser uma tournê Relativamente grande no Japão O que é documentado Não só no... Naquele filme Meia Boca Mas nos livros E nos documentários É que... Tinha uma estrutura grande Mas os bastidores Era o King Fowler E fez o máximo Pra não gastar nada com elas, né? Mas elas chegaram lá, mano Saíram dos Estados Unidos Tocando pra... Clube com os bandos Tudo chegando lá Estavam tocando Tipo, pra milhares de pessoas, mano É, tipo, show de arena, cara Fã clube é o cacete, velho Elas estão para o revista lá E... Elas tinham programa lá Não era? É, mano O bagulho foi absurdo Tipo, da Hebe, assim, né? Não, não, não Se é uma banda... O programa da Hebe com a Runa, Imagina, mano Por que ninguém tem essas ideias boas? Project Runway Eu acho que a atitude do Runaways Remete, assim, A questão do punk na época Que ainda tava meio embrionário, né? Tava começando Mas é uma banda, tipo Mais do que de hard rock, assim Ela é bem agressiva, né? E eu acho que é o start ali Que o rock Tinha que deixar de ser Só um bagulho De homem idiota, assim Que tava no hard rock É, tá feminizado, né? E o fato de ser mulheres Assim, no front Aquilo foi... E sabe o que é louco? O Kim Folley sempre falou Pra elas venderem o sexo, né? Que o sexo vende Elas subverteram isso Apesar de elas usarem a sexualidade Elas ficaram como as dominantes Não como as dominadas, né? É sim Que a ideia dele Foi um lance sexualizado, né? Porra Absolutamente A forma das fotos Por a parte Vender as mídias De enaltecer a Cherry Que é um lance totalmente sexualizado Bom, gente Então vamos pensar Em qual a primeira música Que a gente vai ouvir hoje Sério? Essa 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 é Não sei Não sei Não sei Ah, cara A Raquel vai dizer É, o Michael só toca Ramones e Clash Só gosta dessas duas bandas A minha proposta É que fosse uma série Só sobre Ramones Não, na verdade Na verdade Eu tenho certeza Que o Michael só ouve Vibrators e Stiff Little Fingers Na casa dele Deve ficar de cuecão Lá Tomando cerveja De bermuda Eu não ouço bermuda E qual música Então você vai ouvir? Ah, vocês não sabem Ah, a Cherry Bomb Então vamos ouvir Cherry Bomb E depois a gente volta Pra continuar Trocando as músicas Puta, não sei É ou não é? Não sei Eu tô perdido O Gringo falou aí as músicas Qual? Eu não falei não, cara Falou Olha que vergonha Esse programa Ninguém sabe as músicas Gente, ó Bota aí Cherry Bomb Coloca Thunder Ah, mas você falou De outro disco Mas vamos ouvir então Já que a Natália falou A gente Esse programa Eu acho que a gente Podia aproveitar aí Não é outro disco não É do mesmo É do mesmo Primeiro É rapidamente A sua Wikipedia Tava quebrada Então vamos inventar Outra polêmica Pra esquecer isso E vamos ouvir Vamos lá Eu tava usando O Wi-Fi do vizinho O Wi-Fi do vizinho Hello World Hello World I'm your wild girl I'm your ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Música Música Hey street boy, want some style Your deaden dreams don't make you smile I'll give you something to live for Have you and grab you until you're sore Hello daddy, hello mom I'm your ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Jerry Bob! Hello world, I'm your wild girl I'm your ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Jerry Bob! Jerry Bob! Jerry Bob! Jerry Bob! Jerry Bob! Jerry Bob! When the moon is out, the stars do shine The moon crashes wanna make you mine The skylights up in my mind Fireworks between us you'll find And it's thunder The spell that I'm under It's thunder I see lightning crash And it's thunder How are the flashes? It's thunder Don't need no other feeling All the others, they're just the same But oh my baby, you're a hurricane Let me be a battlin' angel So you can be my tattered devil And it's thunder The spell that I'm under It's thunder I see lightning crash And it's thunder Oh how are the flashes? It's thunder Don't need no other feeling You're my tattered fire That's in my heart Now I'm blaming love is gonna start It's gonna start And it's thunder The spell that I'm under It's thunder I see lightning crash And it's thunder Oh how are the flashes? It's thunder Don't need no other feeling Tch, 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 tch Cheers Quando voltamos aí com com o paranoia bipolar Da Raquel e de Maim dos Punhos Eu amo isso, cara Cara, eu achei que era uma viņeta tipo do quando aparece velho da Globo, tá ligado? É nada, é nada Além de falar sobre A Cherry Bomb Como que dá onde ver essa música Acho que seria interessante a gente também Discutir a ligação que elas tinham com o Ramones Que a gente tá aqui com o Pedro Que diz que não gosta de Ramones Eu já juntei uma galera pra bater no Pedro Você não tá ligado Virou a fama total Todo mundo falando Que o Pedro não gosta de Ramones na internet Ele vai tatuar essa porra, certeza Eu gosto sim, caralho Os molequeiros já falaram Nem deixa esse Pedro colar aqui na Zen Que a gente vai bater nele Até a mulher que cagou na porta do Daniel Ela foi e achou que era Casa do Pedro Cagou lá porque pensou que fosse casa do Pedro, certeza Bom, então Vamos, vamos Quem que se arrisca falar sobre isso Ramones é uma banda incrível Eu queria começar a dizer Eu gosto de Ramones, pelo amor de Deus Elas fizeram uma torneia com o Ramones Dual, né Oito, se não me engano Isso é TV7 ainda É, TV7 E aí elas fizeram essa torneia com o Ramones O que eu acho, né O Ramones e Ramones não é isso Não, porra Tá com ser o caralho Tipo Isso é que eu não lancei foda assim na época, né Se você for parar pra ver Nessa época assim no final dos anos 70 Tinha um monte de show tipo Das bandas que hoje a gente idolatra assim Que eram bandas que Sei lá Vamos dizer pequenas ou não tão grandes Que tocavam juntas e nunca imaginaram que fosse crescer tanto assim, né Tipo Você imagina, sei lá Você não se be jibes ver um show do Blonde Com o Ramones, sei lá Em Los Angeles Você fez um show da Runaways com o The Germs Sei lá Tipo um negócio assim, sabe Tipo se rolou Tipo Mas eu tô falando É só chutei Mas é só se você quiser imaginar Tá lindo Ah, mas isso A gente até falou no último programa Porque a gente dá uma dimensão também Muito maior do que talvez fosse na época Porque igual vocês falaram O CB Dibes era tipo um botecão, mano Igual os que a gente vai aqui Daí a gente olha pra trás e fala Caralho, o Blonde e Ramones Aí você vai ver na época Era tipo as gente, tá ligado Nos rolês É você, né, Suna Você, né Só que no Rebele é você, né É 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 Vocês falaram no programa passado Que dava rolê na Vila Madalena, gente Vocês tão falando de... Cê, ô Deu rolê em Blackpool O que você tá falando? Deu rolê nada, velho Foi Foi em London Vocês não tão ligado A gente colou no subúrbio lá, entendeu Ah Que desculpa Ó, que desculpa, né E quem vai esse ano lá Passear A Raquel e a Natália Ó Duas E quem? Ninguém Ah, não é sério? Porra, tem pandemia Esqueci, ano que vem Vocês vão, né É Mas eu ia passear Eu ia assistir Eu não ia tocar Ô, mano O mundo inteiro saindo de máscara aí, velho Se esqueceu do bagulho, mano Ah, esqueci, cara No Google Meet Por causa disso A gente não tá reunido por causa disso E você esqueceu É que o papo tá tão gostoso, cara Que a gente até esqueceu de falar da Cherry Bomb E aí Dá onde ver essa música, Pedro Vamos esquecer do Ramonismo um pouco Cara, quando elas foram gravar Ensaiar pela primeira vez A Kim Fallen Ela tinha chamado ela pra fazer um teste E falaram Oi? É o Kim Fallen É o Kim Fallen O Kim Fallen tinha chamado a Cherry Curry pra fazer um teste E aí ele tinha falado Ah, ensai uma música da Suzy 4 Que a Runaways, ela pega muita coisa da Suzy 4, né E aí Ela infelizmente pegou a Fever Que é uma música que acho que Era que tava estourada na época, assim, né Porque foi a mesma época do álbum que tinha lançado O... Não lembro E aí elas não sabiam tocar essa música E aí eles fizeram um som na hora ali E usaram o nome da Cherry Fizeram o Cherry Bomb E uma zoeira com o nome dela E aí foi o primeiro processo delas nessa... Nossa, que legal Sim, e aí Foi a John Jetton, né É isso É a John Jetton e o Kim Fallen E aí é legal Que você que tá aí no rolê Ou na balada Gente, a Tiago Assim, ó É, é verdade É, imagina Que a esperança, gente Você trombogrigo lá no underground club É Aquelas meninas que teve de boa Então, o que eu acho legal Porque as milhares de bandas Elas também não sabiam tocar, né Elas também não sabiam tocar Quando começaram E daí E pelo fato delas serem novinhas, né Meninas, adolescentes e tal A John Jetton, depois ela enfatizava muito Que a mulher, ela pode Ela tem condições, tipo De aprender a tocar, né Um instrumento Montar uma banda Então a John Jetton Ela sempre enfatizava essa questão Pode tocar Se aprender a tocar um instrumento Montar a tua banda Você pode estar lá em cima do palco Ela já É, né Tipo, não era só assim Só de você estar ali Com um acessório Você pode ser parte principal Exatamente A John Jetton Ela foi, tipo, um ícone também Do Do It Yourself, né Porque ela fazia umas camisetas É verdade Fazia o tipo Do lance visual O selo dela, né O Black in Heart Ela fundou o selo, né O E não sendo Injusto A gente tá falando aí De evolução musical A Alita Ford Se tornou uma das grandes Guitarristas aí No geral, né Porque, putz Ela foi com metal ali E tocava pra caramba, né É que ela é meio injustiçada Na história do Runners aí Ela é meio esquecida Não nas bibliografias E documentários Mas no filme Foi escanteado todo mundo, né Mas se não é assim Que eu penso, assim Sobre essa influência Assim, na época Eu não sei muito bem Assim, tipo Se elas tiveram influência Sobre outras bandas Assim, que foram fundadas Por mulheres Mas nos anos 90 Tipo, a cena aí Da, né Que foi intitulado Riot Girls Assim, tal Tem bastante influência, né Da Runaways aí, né Tipo, desde o L7 Aí você pega até, tipo Depois, né De Steelers e tudo mais Assim, todas essas bandas Ah, mas o De Steelers É uma banda que remete mais Tipo, em questão de formação Ao Suzy 4, né Porque a Suzy 4 A influência do Runaways Era uma mina Com os caras atrás O Runaways foi a banda Que, tipo, mano Era só mina, velho Mas a gente tem termos Geral, assim Tipo, pra ideia Nesse lance do O Echo Tem vários Michael falando aí Peraí que tá dando o Echo Além disso A The Donuts também, né A The Donuts é totalmente influenciada Depois do primeiro disco Assim, tal Fica muito Runaways, né Então, assim O que eu ia falar É esse impacto Dos anos 90 e tal Que a Runaways causou Assim, por essa cena Feminina Que estourou E ela E ela E aí a João já Jair de Porto Foi virar pra Dura Bikini Kill E tal Isso aí Juntando Com a Influência Que elas tiveram Com as outras bandas Então você vê que criou Esse cenário grande De bandas Hoje com Runa Talvez, assim Pode não ter sido A principal influência Mas com certeza Teve muito ali Tipo, até hoje, né Pô, mas pensando na época Igual a gente falou Nos episódios anteriores Sobre como foi o impacto Quando apareceu o Ramones Com aquele som O Pistols Com aquela estética Eu acho que ter uma banda Só de mulher Naquela época Com essa agressividade Também deve ter sido Impacto fodido Ali naquele momento É, foi isso que eu falei É, tudo lá Que a The Fox É uma treta E as meninas Talvez nem perceberam O que que tava pegando Qual que era a gravidade Porque era um mundo Totalmente diferente Pra elas, né Os anos Final dos anos 70 No meio do rock Inserido ali No meio totalmente O Runa Acho que demora um pouco Aí dá pra cair Acho que o que rolou Do que que foi aquilo É verdade Não, e aí Você vê na questão Se de tipo Influência tal De ele ser tão grande Como eu tinha comentado Até no começo Você vê que esse nome Ficou tão forte Runaways Que o próprio O Kim Fowler Que o cara Talvez mais tenha Prejudicado A própria banda Tá ligado Que o cara Mais arrombado Ele ainda depois Tentou remontar Essa banda Lá na Nova Zelândia Acho que Alcumar as outras E tudo mais Mas não Não deu certo Por quê? Porque ficou marcado Apesar do nome Ser muito forte Ser das meninas Tipo Ser a Cherry Curry Ser a Jojetti A Ford Enfim Eu acho que Realmente Toda menina Que depois Pegou com uma guitarra Na mão Embaixo E saiu tocando Tem um pouco De influência Delas com certeza Isso é louco Todas as bandas Grandes Que tem Mulheres inseridas Eu acho que Tem um dedo Da runaways Ali E uma coisa E uma coisa que é louco Também que mudou De época Tinha muito disso O produtor É meio que O dono da banda E depois ele monta Ele remonta E hoje em dia Isso é meio Não existe mais Pelo menos no punk Mas é porque Não existia Um circuito alternativo Você começou a ter Circuito alternativo Depois do punk De fato Você tinha pouca Produção independente Tudo era meio que Tanto é que Todos os discos Grandes da época Seriam por Gravadoras grandes P.E.M.I Virgin Enfim Por várias gravadoras grandes Porque você não tinha Circuito independente Você não tinha Minto Você tinha assim Um lugar Um espaço Onde por exemplo Era muita gente fazendo coisas Mas era um dono de moleque Né cara Não era uma cena formada Então assim Tinha por exemplo Se você for ver Todas as cidades Em que os Ramones passavam Eles deixavam Tipo Meio que uma cena ali Porque a molecada Já montava uma banda Nenhuma coisa do Sex Pistols Nenhuma coisa do Runners Tipo Meio que Você vai formando coisas Com essas bandas icônicas Saca Então Tudo era meio que Atrás de produtor De empresário De gravadora Porque Eram quem davam pra eles Esse suporte Então até que assim Você não vê hoje Por exemplo Uma banda estourando Assim De rock Principalmente Sem ter nenhuma influência Assim cara Você vê por exemplo Hoje pela Som Livre Que é da Globo Só tipo Músculo sertanejo Que tem puta jabá por trás Toda aquela coisa Então Você tem ainda Esse lance de empresário E tudo mais Mas é no outro segmento Acho que pro rock Ficou bem mais pro Lá pro lance Mais independente mesmo A própria John Jet Foi esse lance né Porque Ela foi atrás lá Do editor do Kim Paul Porque ela tinha Um potencial do caramba E precisava Botar isso pra fora E depois que isso Tudo foi passando E a gente foi entendendo Que as coisas Foram acontecendo E foi vendo que Realmente não precisa De um grande produtor Não precisa De uma grande gravadora Ela fez o que fez Aí com o Black Horse Que tá aí pra dizer né Sim é verdade Mas era um lance Da indústria musical Da época né Sim A gente citou até no Quando a gente tava falando Do Clash De ter grandes gravadoras Ou não Era a indústria musical Do momento O lance independente Underground Eat Yourself Foi um pouco depois ali Claro catalisado por eles Mas veio depois Não e aí O telefone tocou ali É Acho que a gente com a pizza A gente com a pizza Chegou A pizza e outra coisa A hora de tocar outra música Quando você terminar De falar essa Serra a mão Não Era só Era só Pra complementar Que tem grandes selos hoje Que os primeiros lançamentos Deles foram o Plunk Por exemplo A Rough Trade O primeiro Se eu não me engano Acho que foi o compacto Do Shifter of Fingers A Beggar's Bankage Também Que é uma gravadora grande Hoje Foi um LP Que é o Streets Que é uma coletânea de punk Também Então você vê Como é que A gente hoje Tem gravadoras grandes Que foram formadas Tipo Tipo Com o punk junto Tá ligado Foi tudo Crescendo junto Então Hoje A única pessoa Que fez a lição de casa Foi a Natalia Aqui Então Qual as duas músicas Que a gente vai escutar Hoje Porque ninguém Lembra mais nada Aqui American Nights E Rockin' Ah não Drive Me Ride Porque é uma música Foda da John Jack Tá bom E se representa Muito no sal Ah então Vamos ouvir aí As duas músicas Que é uma música Que é uma música Que é uma música Tchau. 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 Oh, 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 oh You drive me wild, yeah, yeah You know I do, oh, oh, oh You drive me wild, oh, yeah You know I need you, oh, 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 yeah Tchau. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você, mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Roots & Toons aqui na rádio Antena Zero, toda quinta às seis da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som. Porque aqui o Sky é tratado como ele merece. Com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira... Mas você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? É meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Pô, para aí, velho. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às cinco da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian Henrique Pizza. Meu nome vem primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Venceu o caramba. Sai daqui. Vai, vai, vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock. E ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às nove da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que não vamos heredar nada mais que ruína. Mas a nós não nos dá medo da ruína. Porque temos um mundo novo em nosso computador. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram a Gino agora. Todo domingo, às nove da noite. Com Rashi Pache e Vanessa Nicolave. Aqui, na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às dez da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. 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 Voltamos aí com o Paranóia Bipolar. Revisitando os clássicos e não tão clássicos do punk. Hoje nós estamos trocando uma ideia sobre o Runaways, o primeiro disco delas. E antes de começar, voltar a falar sobre elas, tem que fazer um comentário aqui. Que disseram que o Michael é o Roberto Carlos do punk. Ninguém nunca viu ele sem calça. Mano, esse é o programa mais arrombado. Apesar que disseram... Eu já vi o Michael de bermuda e a Raquel já viu também ele de bermuda com um negocinho de ciclista. Por baixo. A Raquel viu, tava lá, todo mundo viu. Testemunha. Não existe isso. Ninguém nunca viu isso. Isso é... Se alguém ver, é montagem. Eu tenho foto dos anos 90. Não existe outra só montagem. É fake news, então. Tudo é fake news. Eu tenho provas. Fotográficas. Eu acho que tem que ser capa, inclusive, desse podcast, tem que ser o Michael de bermuda. Sente isso, né? Já falei. A última vez que eu usei bermuda, eu tinha 5 anos de idade. Bermuda é muita roupa de criança. Não, mano. Então, vocês precisam de prauda. Ó, eu tenho certeza que a Joanete, se pudesse usar bermuda, ela usaria, porque lá é frio pra caralho. Ela não usa. Com o cabelo de bermuda, verdade. Mas aí vamos... Você acha que você usa bermuda? Lógico, eu uso. Eu uso. Você é um imponenteado, é sério, né? Na casa civil, mano. De bermuda. Com certeza. A gente faz até... Tem propaganda até da C&A. E financia a gente. O Xande faz moda, a bermuda. Isso eu posso dizer que dá o braço a torcer, né, mano? Exatamente. Com inveja. Aí você fica com inveja. Fala, mano. Agora o programa... O Michael ficou olhando pro nosso. Esse cara deve estar tão fresquinho, velho. Agora vamos voltar a falar da Runways, né, gente? Porque o programa de bermuda é só semana que vem. Aí a gente vai falar sobre esse disco. Mas voltando a... Eu acho que teve vários filmes, vários documentários, várias paradas. Acho que seria interessante a gente falar sobre isso e também falar da Joanete, né? Porque como que o programa é punk e aí as outras minas várias foram pro metal e tal. Acho que é interessante falar a figura da Joanete e a influência dela no punk no geral. Pô, vi um clipe novo dela com a Debbie Harris. É fudido. Vi 200 vezes, acho, ele. Que saiu ano passado, retrasado, sei lá. Pô, velho. Faz tempo que eu não acompanho nada delas mais a fundo. Mas eu acho foda que ela continua tocando. Ela veio pra cá em 2012, não foi? Em 2013, que ela veio pra cá, o primeiro do Lollapalooza, se eu não me engano. Falaram que o show foi do caralho. Esse é um show que eu queria muito, porque falaram que foi muito foda. E ela continua tocando, isso que eu acho muito legal, assim. Tipo, todas as minhas... Eu acho que o que mais continua mesmo foi ela e a Rita Ford. As que mais seguiram mesmo, tipo, em carreira musical, né? Eu conheço The Runners, mas por conta, primeiramente, do trabalho posterior da Joan Jett, né? Aí você vai caçar, né? Que banda que ela tocou, tal. Aí eu descobri... Ah, não, é? The Runners. É, eu descobri assim. E aí tem esse filme delas, né? Que saiu em 2010. Vocês viram o filme? Eu vi no cinema! Eu também! Gostaram do filme? Sabe por que a gente viu no cinema, Natália? Porque eu acho que tem essa pegada, a gente se sente representada, sabe? A gente tá no meio, porque até hoje, a maioria, então... E as minas botaram o terror, né? Pegaram e falavam assim, caralho, agora é mulher nesse porco. E vamos entrar no cinema! E vamos entrar nessa porra aí. E elas tomaram meio que nem a imprensa queria que elas tomassem. O rock era totalmente masculino. E tá aí a Joan Jett, aí eu citou a questão dela com a Barbie Harry. E tá aí a foto pra mostrar aqui. Caralho! Dez anos atrás, 2010, o filme... Eu acho que o filme não faz muito justo, né? É super ativista também, né? De causas aí, LGBT, né? Além do som, assim, ela é super ativista também, não é isso? Sim. É, logicinho. Mas eu acho que o filme não faz muito justo. O filme não foi uma grande produção, porém, ele foi representativo, entendeu? Ah, mas eu acho que meio que escantearam o resto da banda, né, meu? Ficou um negócio que as próprias meninas falaram que não é bem assim, que é aquele... a indução de um romance entre a Joan Jett e a Sherry Pooey. Transformaram a Alita Ford numa pessoa invejosa. Eu acho que o que foi melhor descrito ali foi visualmente, foi bem legal. Foi, muito legal mesmo. E o King Fowler, tipo, é o retrato do filho da puta. E a Jack Fox, ela... Vocês podem notar que foi outro nome, que foi um nome como Robby, no lugar da Jack Fox, porque ela mesma, devido a esse lance, tudo que aconteceu com ela de duplo, e ela ficou mega traumatizada com vários rossos que aconteceram no The One House, e ela proibiu falar do nome dela, por inventar outro nome. E também teve um lance de um livro que a Sherry, ela fez, e ela também proibiu falar do nome dela. E a gente super entende, né? A puta trauma que a Nina viveu aí, ela saiu do rock. Ah, com certeza, lógico. Foi pra um lado aí de estudar vocacia, e saiu totalmente, e não pular mais nada dela aí. É, porque, pô, você imagina, isso deve ser um puta trauma do caralho. E aí, por exemplo, você vê isso ser o retratado... Porque fez parte, né, dessa história toda. Então, você vê isso ser o retratado numa tela imensa, deve ser muito pesado, né? Então, você não querer ser parte disso faz todo sentido do mundo, né? E foi retratado quando é retratado o Kim Fallen como um personagem importante ali, né? O cara que também... Foi romantizado, né? Mas é, nada diferente poderia ser esperadista. É, porque lá, assim, na verdade, como a gente estava comentando, de fato, teve a importância, como todo produtor tinha na época, mas ele também foi o cara que mais fudeu com a banda, assim, com o psicológico das minas. Talvez, se elas não tivessem sido fortes e tal, elas não tivessem seguido em frente e continuado na música, enfim, do jeito que foi, né? Porque, você vê, essa violência psicológica toda do cara é foda, velho. E elas eram novas, né? Talvez se elas tivessem mais maturidade, né? Se fossem mulheres mais velhas, talvez não teriam passado por isso. Ou por tantas coisas, né? É, ou então teriam já se ligado logo de cara, né? Porque foram quatro anos de banda, mais ou menos, acho, e eu acho que desde o começo que foi uma merda, assim, pra elas isso, né? Então, você imagina, levou quatro anos pra que elas ligassem e, tipo, se dissolvessem. Tanto é que, depois, cada uma foi pro canto, né? Foi cada uma fazer uma coisa. Foi pro canto e tomou algo muito diferente, né? Porque acho que demorou um tempo, precisou desse amadurecimento delas mesmo, pra elas entenderam o que foi aquilo. Essa série toda que teve desse produtor e pra que elas mudassem totalmente o vida delas e totalmente contra isso que elas viveram nessa época. Sim, no geral, era uma exploração do caralho, né? Você for ver como que eram as bandas, eu peguei, eu vi o do Ramones, que eu vi os caras falando como que era, que eles precisavam seguir o negócio meio na risca ali. Várias bandas eram assim, então as gravadoras tinham um poder muito foda, daí você pega numa banda de mulheres e novas ainda, o negócio se expande, tipo, ao infinito, né? Deve ser 30 vezes pior ainda. Não, e isso é tão foda que, durante esses quatro anos que elas estiveram juntas, elas quebraram algumas vezes, né? Elas tiveram que ligar pra outra, pedir pra voltar, porque, porra, era um psicológico fudido ali, que já estavam surpresas. É, e aí você vê que, mesmo assim, ainda elas conseguiram fazer quatro discos de estúdio, discos importantes pra caralho, um disco que veio no Japão, em quatro anos de banda, elas foram muito grandes pra caralho, foram muito importantes, muito influentes, mesmo com toda essa turbulência, né, que elas sofreram e tal, você vê que, mesmo assim, elas ainda conseguiram fazer quatro discos maravilhosos, um ao vivo fudido, e deixar todo esse legado aí, né? Tipo, pras bandas dos anos 90 e 2000, com certeza. Bom, então vamos ouvir aí, mas agora tem que ser um som, porque os sons são grandes, e daí vai estourar o tempo. Qual música que a gente vai ouvir agora? Raquel? Ah, a gente ainda não colocou o Cherry Bomb, a gente pode deixar pro final, né? Não, o Cherry Bomb colocou, a primeira? Foi Rock'n'Roll. A Raquel tava em coma no primeiro bloco, né? Não, gente, foi tendo que a Natália tinha mudado o negócio aí, da... Não, não, foi Cherry Bomb e Thunder. A gente pode ir agora de logo, Ah, bonitinha. Tá apaixonada. Ah, é. Não fala de chão, não fala de amor. Boa, caralho. Boa, boa escolha. Bora falar, bora ouvir sobre o amor. Acho que ela tá apaixonada mesmo. O Michael, né, que ele tá aqui, ele só pra pôr ver. Não tem o comentário. E o detalhe é que ele tá bêbado, totalmente. De pergunta bêbado. Perguntaram pra gente, vocês fazem o programa bêbado? Vocês parecem que estão bêbados. Eu falei, sim, fazemos. Pior que não, né, gente? É calúnia. Ah lá, eu bebi calúnia. Calúnia, você vê. Não, ele tá bebendo e né, comendo amendoim. Nossa, credo. Então vamos ouvir o som aí, depois a gente volta. Passar agora. Passar agora. I want something bad and nice Hot love I want it nice from paradise Young love All night long I'm chasing fast True love Make me scream Make it fast We lovers never say goodbye We lovers never die Stop and go so quietly Cold love's fade away I'm the one for you You know what I say is true I won't cry I'll tell you why I know that you love me too You do One, two, three, four Oh yeah Come on now I want a kiss Wet and real Strong love I want to tell you how I feel Right now All night long it rained and rained My love Make me scream Hey what's your name We lovers never say goodbye We lovers never die Stop and go so quietly Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah We're back with Paranoia Bipolar Revisitando os clássicos e não tão clássicos do punk Hoje trocando uma ideia sobre o Runaways E aí chegamos àquele momento do final do programa Que a gente troca uma ideia sobre o quanto a banda foi importante pra gente E também quanto é pros dias de hoje, né? Se as pessoas ouvem ou não ouvem E aí a gente vai fazer uma pergunta pra Natália e pra Raquel Porque vocês falam demais sempre E ninguém aguenta mais ouvir vocês falam besteira Pelo amor de Deus E todo mundo gosta de Runaways Não tem ninguém que não gosta de Runaways Só pra... É verdade Deixa bem frisada Verdade seja dito Ele não gosta também de Runaways Ah, mas não vai Ih, pegou O Michael tá bravo porque acharam uma foto ali de bermuda do surto Pirou o cabeção Você sempre curtiu esse som? O cabeção aqui é só o Daniel E se você estiver curioso, fica tranquilo Vai ser a capa do nosso podcast Ah, boa Vai ser isso Então, e aí Natália, Raquel Como que vocês veem hoje o Runaways desse disco? Vai Natália Raquel? Vai Natália Ah, fala você primeiro Eu falei muito isso com o Michael Não é uma banda que muito Não é uma banda que eu nunca fui disputar muito Até porque elas são gay-roquistas, né? Pra caramba, esses quatro anos aí Mas eu acho mega importante Porque eram bandos de menino adolescente Eu já falei algumas aqui hoje Vou ser repetitiva Mas eram bandos de adolescente De menino adolescente Contrariando que todo mundo tava esperando E assim, eu já fui menino adolescente De 15, 16, 17 anos E sei como que é isso, né? Que bom do Lênis Que bom, né, Natália? Que bom Faz bastante Lênis da Lênis Vocês perceberam que a Raquel falou Que não gosta de Runaways, né, gente? A gente precisa É isso que eu falei Olha lá, Pedro Você tem alguém pra fazer companhia Eu também tô de Ramones Eu nunca falei que eu não gosto de Ramones Eu adoro Ramones Eu gosto pra caralho Uma das poucas músicas que eu sei tocar no violão É, Biscuit Bop, cara Então, porra Meu, 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 nossa Só tá com a da de Urbana Que eu tô ligado Caralho, esse aí é uma mentira muito grande, velho Que que isso vai acontecer na vida? Alguém tira o Michael Bêbado daqui, mano? Pelo amor de Deus, velho Pedro gosta do Ramones E você, Natália? Bom, eu ainda tenho algumas músicas delas Na minha playlist Diária Diária não Mas que tá salva no meu Spotify Mas não é uma banda Que eu coloco sempre Pra poder ouvir Eu acho que Eu acho que a Joan Jett Tem uma Na carreira solo Maior Que tipo A banda É porque a gente foi mais com a Pan Que nem jeito Nossa essência Tá enraizada demais Tá enraizada É muito mais com a Joan Jett Mas o fato das meninas terem 16, 17 anos ali No final dos anos 70 Caralho, mano Graças a ela Que hoje em dia Tá nessa Tá nesse rolê louco Desse caralho Ainda tá aqui, né? Ainda tá aqui A idade tá chegando E a gente tá aqui persistindo Acho que a gente vai ficar velha Tipo a Joan Jett E a Debbie Harry Assim no rolê Eu acho que nós somos jovens Há mais tempo Só isso Esse ponto de vista é bom Eu gosto É, você vê O Michael é mó velho E ainda tá aí no rolê, mano Detalhe A Raquel é 10 anos mais velha que eu, mano A controvérsia, hein? Eu conheci a Raquel Eu tinha 15 Ela já tinha 26 Ainda Se você não tem que fazer um programa Dedicado A mãe que fala de mim Eu, hein, credo E vou Ah, pode Manda, manda, manda É, ok O que eu tenho que Não, então Mas é Que eu, que eu, que Eu, de qualquer forma De qualquer forma Hoje Com outro olhar Com o olhar mais maduro A gente sabe Da importância De representar Mais maduro Diga-se velha Ai, credo É, tô velha também É, pode Mas tem gente velha Que não é madura Pra gente falar isso, gente É Mas eu acho que Eu acho que sou uma pessoa madura Aquele momento Tristeza do programa Bateu uma bad aí, mano Tá todo mundo Eu tô falando Você pensa que aqui já passou A galera que já passou Dos 30 faz tempo Vocês precisam ouvir Uma música muito boa Do Chaves Que fala Que a juventude Nunca morrerá Entendeu? O punk nunca morrerá Mas é o punk Por isso que o sul Não usa essas camisetas Do seu madruga Então, mas o punk Nos dá Eu acho que o punk Nos dá Esse jovem Rebelde Acho que por isso Que a gente Ela tem essa Essa energia jovial Nossa Estou aqui falando Merda E vocês Como que vocês Vem a Runaways A Runaways Eu acho que ela É embrionária E fulano Das bandas Só de mina Que vieram depois Como foi citado O L7 O próprio Paredonas Apesar de ter surgido Na mesma época Eu acho que pode ter sido Um 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 Depois De É Já Tinha 2,17 E tal Por aí E Pra ser sincero O meu disco preferido É esse primeiro mesmo Inclusive eu acho que É o mais clássico Talvez delas É o mais clássico É o mais clássico E Sei lá Eu acho que Essa importância toda Mesmo Porra Já faz Sei lá 40 anos Não Faz 40 anos Da que ela acabou Já E tipo A gente ainda está falando Dela até hoje E vai continuar falando Por muito tempo E com a Junjet também E tudo mais Mas eu acho que Essa influência De ter feito o Mina Pegar um instrumento E tocar E foda-se Acho que Isso aí Mentira né Os caras faziam isso Normalmente Naturalmente né Sim Eu vou dizer Que Ai Michael Fala aí vai Eu vou falar Que é o seguinte Tem gente que faz isso Até hoje Não Que sempre pra mim Assim né Tipo Em todos os Programas aí Eu falei sobre O quanto essas bandas Influenciaram No sentido de De eu ter aprendido Tocar né Tipo Eu aprendi a tocar Meio que Ouvindo bandas né Assim Eu também não fui Das primeiras bandas Que eu ouvi né Eu ouvi primeiro A John Jett E tudo mais Mas uma coisa legal É que meu É uma banda de Muito bem Embora Elas eram muito jovens E tal É uma banda Bem qualificada Musicalmente E tal A Alita Ford É uma excelente Guitarrista A John Jett Também E pra mim E pra mim Isso foi Quando eu ouvi Foi nas primeiras bandas E tal Mas acho que eu ouvi Ali pelos 18 19 anos E foi importante Nisso né Tipo De entender um pouco Mais de técnica De guitarra De querer fazer Uns solos De fazer A falhetada Abafada Que elas são Muito bem nisso Acerca de John Jett E tal Então pra mim Teve essa pegada Um pouco De ter passado De um nível De você ter Aprendido a tocar Um pouco do Ramones Por exemplo Como a gente falou E depois ter aprendido A fazer algumas coisas Um pouco a mais Por influência dos lindos E quando eu escutei Primeiro de escutar John Jett Depois das Runways Melhorar um pouco Na técnica de guitarra Acompanhando as bandas Que eu tava curtindo Na época Cara Pra mim O lance da Runways É uma banda estranha Não sei quando começou Pra mim Elas sempre tiveram lá Toda vez que eu ia Pra alguma festa Eu sempre ouvia Tá ligado Cherry Bomb E aí eu acho Que a primeira vez Que eu soube O que que era Foi numa fitinha Que tinha uns amigos Que gravavam Umas coletâneas Assim pros camaradas Tá ligado Passavam E eu vi E eu vi isso E realmente assim Acho que todo mundo Tá meio que falando isso Não foi uma banda Que a gente tem ouvido Muito Mas a influência Delas é É incontestável Que a gente tem hoje E eu acho Que o mais foda Também é Foi uma banda Totalmente despretensiosa O começo das Minas Elas não tinham A intenção de ser Mega famosa E tudo mais Foi totalmente Sem expectativa Que Tachiva é a mãe Da merda E eu acho Que a falta de expectativa Delas foi O tchan do negócio O Runaways Teve uma época Na minha vida Que eu li O Mate Me Por Favor E todo mundo Ficava andando Lá na Augusta E queria viver De novo Queria viver O Mate Me Por Favor Nossa Lembra dessa parte Porra Eu ouvia muito O Runaways Porque eu tava Numa vibe De ouvir muito MC5 Estúdios E eu lembrava muito Assim Esse som Com essas guitarras E eu curtia bastante Numa época Agora também faz tempo Que eu não ouço Tanto Mas Em um momento Eu ouvi bastante Elas Girls Cool Também Puta Era foda E aí Gente Chegou aquele momento Triste E a gente Lembrar que o Pedro Não gosta de Ramones Pô mano Vai tomar Quem tiver fim Me manda e-mail Porque a gente vai juntar Uma turma Pra bater no Pedro Não vai não Vai juntar uma galera De bermuda Eu vou mostrar foto Pra vocês A gente vai juntar Uma galera que Se revolta Com essas coisas De alguém não gostar De Ramones Que isso cara Mas eu nunca falei isso Isso é um absurdo Eu vou mandar foto Pra vocês O que é pior Não gostar de Ramones Ou eu vou falar Que ele não gosta de cólera 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 Puta Tá aí É pesado É pesado A cólera Até deu eco De tão merda Que ele falou O Marco caiu Que ele não gosta de cólera Que ele não gosta de cólera Que ele não gosta de cólera Mas todo o programa nosso Todo o programa nosso Vai ver Ramones Com certeza Incrível Pode falar Sei lá Pelo amor de Deus Então vamos acabar com o programa Agora E vamos botar a vinhetinha Do menino do Google Falando que o Pedro gosta de Ramones Sim Pra terminar E aí Vamos finalizando Acompanha na hashtag Pedro gosta de Ramones sim E concorra Um livro Mas não fique E não fique na expectativa Por que Raquel? Porque a expectativa É a mãe da merda Entendeu? Não fique na expectativa não Então vamos Acabamos com o programa Valeu mais uma vez Valeu Natália Raquel Por colar E ouvir a gente Ficar falando bosta Por uma hora Mais de uma hora Eu acho Então é isso Valeu Até a próxima Valeu gente Até semana que vem Sem spoiler Valeu Nossa Tchau Tchau, tchau.